Eu queria fazer um minuto de silêncio nesse vídeo, mas se eu fizer um minuto de silêncio ninguém vai vir. Rapaz, por essa eu não esperava. O resumo desse vídeo é por essa eu não esperava. Eu já sabia dessa informação tinha algum tempo, desse eminente acerto entre Atlético e Madson, mas eu fiquei tentando me enganar. Não, não tem nada não, Atlético não vai cometer esse erro não, esquece. O Atlético Paranaense? Porra, gestão impecável? Análise de futebol como poucos clubes fazem no Brasil e nas Américas? Não, não vai cometer esse erro. Jamais vai cometer esse erro. Mas, o futebol às vezes nos surpreende e o Atlético às vezes nos surpreende. É complicado. É realmente complicado a gente entender que às vezes o clube volta a algumas casinhas que ele não deveria voltar. Eu acho que, assim, o clube deveria ter aprendido com a lição dessa temporada de Marcelo Cirino, que era um jogador que a gente até botava certa fé. Pra vocês não me chamarem de incoerente, eu admito aqui. Eu botava certa fé no Cirino. Pô, o Cirino bem fisicamente ali, pode ajudar, acabou que não conseguiu jogar. O problema do Madson não é físico. Isso que mais me preocupa. Se fosse um problema físico, eu aposto na estrutura do Atlético, eu aposto nos profissionais do Atlético, eu acredito que os profissionais do Atlético ali, eles têm uma capacidade muito grande de recuperar jogadores. O clube Atlético Paranense, ele tem um histórico muito positivo disso, né, de recuperar jogadores que não vinham em momentos positivos, muito voltado à parte física. Mas quando o problema é técnico, fica muito difícil. Porque quando você fala de um jogador de quase 30 anos, mais de 30 anos, não sei, idade do Madson, é muito difícil ensinar esse cara a jogar bola. Eu tenho certeza que muitos que vão ver esse vídeo vão ter uma lembrança de um Madson não tão ruim assim. O Madson que fez alguns gols que naquele momento ali, naquela reta final de 2019, realmente foram importantes. Gols contra o Fluminense, gols contra o Ceará também, no jogo que, se eu não me engano, o Vitinho foi expulso. Sabe, se minha memória não tá muito ruim, mas assim, ele continua entregando esses gols. Mas eu não sei se é um critério que a gente deveria usar pra trazer um lateral direito. Que ao longo de 2022, se tu para pra pensar, a gente já sentia uma necessidade de um lateral direito mais consistente que o Orihuela. Eu sempre gostei do Orihuela, mas eu entendo que ofensivamente ele tinha limitações muito claras. Defensivamente, ia bem. Defensivamente era bom jogador. Mas ofensivamente, assim, era um jogador desequilibrado nesse sentido, né? E a torcida, ela pegou um ranço muito grande do Orihuela no início. Então, assim, eu acho que já é até um certo benefício pro Madson, né? Ele tem um grau de aprovação maior por parte da torcida do Atlético do que o Orihuela teve ao chegar. Mas, assim, o Madson, ele sai do Atlético naquela levada de 19 pra 20, né? Tava muito valorizado naquele momento também. Parecia um dos destaques ali da posição no futebol brasileiro, muito por esses gols. Mas, assim, os dois anos dele no Santos, o primeiro ano até foi melhor, sabe? 2021 dele foi até melhor. 2022 dele não deu. 2022 dele, assim, foi horroroso. Eu sempre falo, pô, um bom critério pra gente avaliar quando um jogador chega é se ele tá num bom momento da carreira ou se ele tá num momento ruim da carreira. Quando você vê que um jogador, ele chega num momento péssimo da carreira, isso fica muito preocupante. Porque eu vou indicar dois videozinhos pra vocês verem, se vocês não estiverem acreditando em mim, de jogos que o Madson, ele foi muito mal. De jogos que o Madson prejudicou claramente o Santos. E de dois critérios que o pessoal acredita que ele vai bem. O Madson não vai bem defensivamente. O Madson, assim, se tu pegar o lance de Santos e Havaí, um empate que tira a condição do Santos brigar na última rodada pro Pereira e Libertadores, você vai ver como o Madson, ele vai péssimo no lance. E na questão da bola aérea, pega Santos e Palmeiras no Allianz. Cara, tu vai ver o Santos com mais um jogador. Santos dando uma pressão desgraçada no Palmeiras. O Madson, ele falha no gol do Merentiel. Então, assim, isso que eu tô lembrando de cabeça. E eu nem acompanho tanto o Santos. Mas isso aqui, eu estou lembrando de cabeça. Eu indico um canal pra vocês verem também, que é o Eu Vinte Santos, do Felipe Noronha. Cara, o cara odeia o Madson. Mas, assim, eu vou ser coerente também e eu vou levar em consideração que o torcedor, muitas vezes, tem uma opinião baseada na emoção. Ele não se baseia na razão, ele tem dificuldade ali de entender certos pontos. Então, assim, eu vou me apegar a isso e vou me apegar também ao fato do Madson estar num contexto complicado. O Santos, essa temporada, foi um contexto complicado. Apesar do bom momento ali, defensivo, muito graças a João Paulo, a Bauerman e a Michael, a gente viu também um Santos numa troca quase que constante ali de treinador, de Carilli pra Bustos. Daí, depois, passou sei lá quem, passou sei lá quem, passou sei lá quem, terminou com o Interino, sabe? Então, da mesma maneira que a gente falou que o São Paulo era um contexto complicado, quando a gente viu o Pablo e o Vitor Bueno chegando, eu acho que esse ponto do Santos, ele precisa ser levado em consideração, né? Como o Santos também pode ter sido um fator que atrapalhou uma sequência positiva do Madson. Eu acho que o fato dele conhecer a casa facilita a adaptação, de certa maneira. Foi um cara que, querendo ou não, foi bem sucedido no Atlético, né? 2019 foi um ano de conquistas pelo clube. Eu não falo só conquista da Copa do Brasil, como a da Levan Cup também, se eu não me engano. O Madson tava nas duas. É um jogador que, assim, eu acho que ele faz muito sentido dentro da ideia de jogo do Filipão e do Paulo Tur. Eu, assim, quando eu soube da notícia, eu fiquei pensando, cara, por quê? Por quê? Mas, assim, tentando entender, é um jogador alto, é um jogador físico, é um jogador de boa imposição aérea, sabe? Mais ofensivamente do que defensivamente. E se tu pensar o desenho de time que Paulo Tur e Luiz Felipe Scolari querem, é um time brigador, é um time físico, é um time alto, é um time de imposição. E, de certa forma, o Madson, ele se encaixa nisso. O Madson, no começo da carreira, tinha um apelido de Cudnito, porque era uma flecha. Vai e volta. Óbvio, quanto mais velho você vai ficando, tu perde um pouco dessa potência, mas ainda é um jogador de explosão, sabe? É um jogador alto, é um jogador fisicamente avantajado. Então, dentro da ideia do treinador, eu acho que combina. Isso, de certa forma, me tranquiliza. Porque você traz um jogador numa fase ruim. Se ele não desse o match, eu ia me sentir um pouco mais preocupado. E, às vezes, a gente tem uma ideia de lateral, que, pô, é o que a gente quer. Mas, será que faz sentido dentro dessa ideia? Eu fiquei pensando muito, comparando ao João Lucas. O João Lucas, que vem de boas temporadas no Cuiabá, até termina na reserva nessa temporada, mas é um jogador mais fraco fisicamente, é um jogador menor, assim, sabe? É um jogador muito semelhante ao Kelvin. Então, faz sentido você ter dois Kélvins? Nessa temporada, a gente tinha o Orejuela mais avantajado fisicamente, e você tinha o Kelvin. Então, assim, eu acho que se busca um lateral com as características do Orejuela, de certa forma, mais características físicas, um jogador que tenha alguma capacidade de apoio, que é importante, o Atlético ataca muito pelos lados, o Atlético usa muito os lados do campo, e o Madison tem até uma média boa de participações em gols. Então, uma média de cinco gols, quatro assistências, algo por aí. Você ter um cara que te aproxima do gol, independente da posição dele, é maneiro, é importante, sabe? Então, assim, são pontos a serem levados em consideração. Se ele estiver ali dentro de um sistema que consiga ser mais harmônico do que foi nessa temporada, cara, de certa forma, eu fico feliz, assim, porque naquela reta final de 2019, estava tudo dando muito certo. Mesmo com a saída do Thiago Nunes, o time conseguiu dar marrancada, parecia, assim, que o Atlético espirrava, as coisas aconteciam positivamente. E ele foi bem. Dentro do que aconteceu em 2022, me preocuparia muito. Porque em 2022, a defesa do Atlético, assim, não viveu um bom momento. Foi um momento complicado, foi um momento ali extremamente controverso em vários e vários e vários cenários. Sabe? Mas, assim, o que nos resta é torcer. O que nos resta é torcer. Acho que pra bola longa, que o Filipão gosta tanto, o Madson, ele é interessante pra disputar essa bola pelo alto, sabe? Eu peguei até alguns números do Madson aqui, velho. Não sei nem se eu uso esses números. Mas, cara, tem algumas estatísticas que o Madson vai até consideravelmente bem, sabe? É um dos jogadores que mais desarmou no time do Santos. É um dos jogadores que mais interceptou no time do Santos. Ele vai muito mal na questão dos passes, velho. O Madson é o sétimo jogador que mais dá passe no Santos e o segundo que mais erra. Então, assim, é algo preocupante. Mas, assim, se tu for pesquisar a temporada do Madson, tu vai ver mais baixos do que altos. Mas você também vai entender que ele tem alguns méritos. Por isso que eu tento apresentar os dois lados da moeda aqui. Ah, o Madson é um bom reforço? Não acho. Madson é reforço ou contratação? Pra mim, contratação. Mas ele pode calar a minha boca e virar um bom reforço. Sabe? Então, assim, é difícil entender a contratação, mas você vai pensando, você vai refletindo, você vai vendo algumas brechas que podem explicar. Tomara que o Cú de Nitro faça mais uma bela temporada assim como em 2019 ali ele viveu altos e baixos, mas também teve uma boa quantidade de altos. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.